E no vídeo de hoje galera, vou estar ensinando aqui para vocês uma fórmula rápida, simples e fácil de como está vindo quem visita seu perfil do Instagram Ou seja, se você teve a curiosidade de saber quem visita seu perfil do Instagram Ou então se você quer saber mesmo que você trabalha com Instagram e quer fazer alguma venda Você que trabalha com marketing digital, então marketing de afiliado Você vai estar descobrindo agora quem anda visitando seu perfil do seu Instagram Para você estar fazendo um marketing digital para essa pessoa E você que trabalha tanto com loja, então pessoa comum mesmo Então sem mais delonga, bora aqui para o vídeo galera Eu vou estar clicando aqui no Instagram para vocês verem aqui Esse daqui inclusive é meu Instagram aqui, o Edielson Tube, tudo junto Inclusive se vocês quiserem já segue aí, que é arroba Edielson Tube com E minúsculo e tudo junto aí Vocês já seguem aí E eu vou estar ensinando aqui para vocês já estarem vendo quem é que visita seu perfil aí Sem aplicativo e o melhor ainda, sem você precisar estar fazendo login nenhum Você só vai precisar do arroba do seu Instagram aí galera E para isso você não vai correr nenhum risco aí de ter sua conta aí afetada, nada Você só vai estar fazendo o passo que eu vou estar fazendo aqui agora Que nós vamos estar entrando aqui ó, no aplicativo do Google Chrome aí ó Que já vem todo o celular aí, você não vai precisar estar baixando nada aí no seu celular Deixa eu carregar aqui ele, aí eu vou estar digitando esse site aqui Você digita aí o nome desse site ó, Stalk Insta Você expõe assim tudo junto, Stalk Insta Aí carregou aqui ó, Stalk Insta Você vem no primeiro site aqui, que é esse aqui que está com essa bolinha amarela aqui E dá um clique em cima dele aqui ó, Stalk Insta Vai carregar aqui, já carregou? Daí já está dizendo aqui ó, como saber quem visitou meu perfil do Instagram É muito simples, mostraremos cada perfil que te visita Aí vocês estão vendo aí que o site mesmo já está falando que ele vai mostrar Quem visita você aí Aí você vai estar dando um clique aqui ó, em ver agora Dá um clique aqui Aí vai abrir essa página aqui, você clica bem aqui em pular anúncio Deu um clique aqui, carregou aqui E aqui é bem simples, bem fácil galera Aqui você vai estar colocando o arroba do seu Instagram aqui Como no caso o meu é Arroba Edielson Tube Arroba Edielson Tube Pronto, tudo junto aqui Aí eu vou estar clicando aqui em ver Stalk Vou estar clicando aqui ó Aí já carregou aqui E já aparece aqui tudo em essas pessoas que andou me visitando aí Visitando meu perfil aí do Instagram E se esse vídeo te ajudou galera Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você for novo E ative o sininho da notificação Pra você não estar perdendo nenhum vídeo como esse aqui ó Então bora lá pra vocês estarem vendo como isso Não é mentira mesmo Eu estava copiando aqui o nome do perfil aqui Desse primeiro aqui ó Estava copiando aqui E vou lá no Instagram e mostrar pra vocês como é realmente a verdade ó Eu vim e tá clicando bem aqui na lupa Na lupa de pesquisa E vou estar colando aqui o nome dessa pessoa aí ó Que eu não havia copiado lá no site Opa, vim aqui na casa Aqui na lupa Deixa eu colocar aqui em pessoa Pronto Aí eu vou estar clicando aqui no perfil dessa pessoa E vejo que ela até me segue já essa pessoa E eu sigo ela ó Inclusive até eu já sigo ela né Mas bora ver outro perfil aqui Não sei se eu sigo esse um aqui Mas acho que eu não sigo Vou estar copiando aqui Vou voltar lá novamente Venho na lupa Colar aqui o nome dele Vim aqui em pessoas Vou estar clicando aqui no perfil dele Ó ele tá vindo aqui que ele até me segue E eu nem sigo essa pessoa aqui ó Então esse é o vídeo de hoje galera Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos Tamo junto Até a próxima e valeu galera